Ué, 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 peraí, o que é isso? Esse programa é meu, cara. Como assim? Cara, eu fiquei sabendo que hoje vai falar sobre mesário, não é isso? Ah, sim, hoje sim. Então, eu tava na playlist lá e aí eu pensei que eu tava convocado pra cá também. Ah, fechou então, faz o seguinte, fica aqui que o assunto hoje é mesário mesmo. Seguinte, galera, hoje a gente vai conversar sobre aquelas pessoas que querem ser mesárias e mesários. Eu sou Henrique Amaral, bora lá. Seguinte, a gente sempre fala aqui, né, de eleitoras, eleitores, candidatas, candidatos, mas acaba deixando de fora uma galera essencial pra eleição. É a turma que organiza o dia da votação, né? As mesárias e os mesários. Opa, ouvi mesário. Opa, ainda não, ainda não. Por enquanto não. Então são as mesárias e mesários, uma galera essencial pras eleições. E quando eu digo galera, é uma galera mesmo, tá? Agora em outubro, um bilhão e setecentos mil mesários e mesárias devem trabalhar nas sessões eleitorais. E aí como que funciona? Cada sessão eleitoral tem quatro mesárias e mesários. E cada um tem uma função diferente. A Tayane, ela é aqui do TSE, entende tudo do assunto e vai contar pra gente o que o presidente da mesa faz. Vai, Tayane! Compete ao presidente da mesa receptora organizar os trabalhos no dia, coordenar a distribuição das atividades para os outros membros da mesa, manter a ordem no recinto. Ele também é o responsável pela emissão das herésimas, dos boletins de urna, pelo contato com os fiscais. Esse papel é muito relevante. O presidente da sessão eleitoral, ele é a maior autoridade dentro da sessão. Então a gente conta muito com o trabalho dele. Bom, então o presidente é a autoridade máxima da sessão eleitoral. E aí depois do presidente a gente tem o primeiro mesário, que é a pessoa que fica no lugar do presidente se ele precisar sair. Opa, agora o primeiro mesário é comigo, né? Ah, então faz o seguinte, me substitui aí, por favor. E vai rolar agora a substituição! Então, depois do presidente e do primeiro mesário, a gente tem o segundo mesário, que faz basicamente a mesma coisa que o primeiro mesário faz. Fica checando os nomes das eleitoras e dos eleitores e pede para quem chega na sessão eleitoral que possa fazer a assinatura no caderno de votação, entre outras atividades. Depois, tem a secretária ou o secretário. Essa galera fica atenta às filas, à movimentação e tudo que é importante na sessão de uma forma geral. E atenção que vai ter mais outra substituição! Pois é, e agora que a gente já sabe o que faz cada uma das mesárias e cada um dos mesários, vamos ver então o que a gente vai ter de novidade para as eleições deste ano. A primeira novidade é uma coisa muito importante, tá? Presta atenção. Eleitoras e eleitores em outubro não vão poder entrar com o celular na cabine de votação. E aí eles vão deixar os aparelhos com quem? Com as mesárias e com os mesários. Outra novidade é que agora, neste ano, a gente teve um aumento muito grande, um número bem grande de mesários e mesárias voluntárias. São 830 mil voluntários para trabalhar como mesário e como mesária nas eleições de outubro. Esse número dá quase metade do total de mesárias e mesários e é quase o dobro de voluntários em relação às eleições gerais de 2018. Fechou? Então, se você quiser saber mais sobre mesárias, mesários, sobre o que cada pessoa faz na mesa eleitoral, na sessão eleitoral, você pode entrar em contato com o bot do TSE no WhatsApp. E como é que você entra em contato com o bot do TSE? Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então, se você preferir, é só mandar um oi, mandar um alô para o número 6196371078. E não se esqueça, claro, de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Valeu!